Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo a um vídeo do canal pessoal Eu sou o Cassura Tube, de Tudo um Pouco com Cassura Tube Quero mostrar essa dica aqui interessante que eu fiz pessoal É um porta-papel higiênico, tá? Tô aqui dentro do banheiro aqui, dentro dos banheiros da minha casa aqui E quero mostrar pra você essa ideia aqui, ó Aqui pessoal, você puxa o papel higiênico até a boquinha Você puxa o papel higiênico, você quer voltar, você enfia o dedo e volta o papel higiênico, tá pessoal? Você puxa ele, pessoal, os dois buraquinhos, os dois unhinhos é pra você voltar ele E aqui tem um cano que pode ajudar, tá? Esse aqui pessoal, é um cano de PVC, tá? De 25 Furei com um serra-copo Eu tenho um vídeo anterior aí que mostra como fazer ele, tá pessoal? Cabe aqui dentro, qualquer tipo de papel higiênico, qualquer tamanho, tá? É muito interessante, ficou muito legal, tá? E aqui, ó, aqui é um cano de PVC com um tap É através dos dois lados, ó Quando você girar, tá? Pra rodar o papel higiênico e puxar o papel higiênico, ajuda com os olhinhos E ficou muito interessante essa dica aí, pessoal Que eu fiz aí, ó Dá uma olhadinha lá no vídeo anterior, como fazer Pega as medidas e faz um pra você aí Ficou muito interessante, vou abrir ele aqui pra vocês verem Que o... Olha lá pessoal O papel higiênico, fica lá dentro do rolo do papel higiênico Olha lá, no cano de PVC Tá vendo, pessoal? Você vira ele Enfia ele pela boquinha Puxa e destaca, tá? Aí, ó Vocês que gostaram do vídeo ir Ele entra pela essa boquinha O papel higiênico, você passei pela boquinha O papel higiênico entra pela essa boquinha aqui pra pessoa Aí, ó Você pega o papel Atravessa a boquinha Atravessa ele aqui na boquinha Puxa ele E puxa, tá? E pra retornar ele de volta você Retorna ele, tá? Com a mão então Se inscreva no canal e dá um joinha aí Isso é uma invenção que eu fiz Sei que estou mostrando pra vocês E compartilhando com vocês, tá? Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo E assista o vídeo anterior Pra você ver como que faz ele, tá pessoal? Um abraço